Pontos importantes dessa matéria que devem ser reconsiderados, tá? Primeiro ponto importante é quando ele fala que o reembolso é integral, tá bom? Os clientes que não quiserem fazer o evento podem pedir o cancelamento integral. E a medida provisória é muito direta, é muito objetiva. Existem outros meios antes. O cancelamento é caso não haja uma negociação, passou-se pelos outros processos, as outras opções, e não houve uma negociação, haverá o ressarcimento do valor, né? O que não pode ser cobrado é uma multa, tá? Uma multa pelo cancelamento, que é aquelas multas que geralmente estão no contrato. Agora, você pode tirar do valor que já foi pago algo que você já gastou. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui e a intenção aqui, a gente tem muitas lives já falando da parte jurídica, a gente inclusive fez a live na semana que a medida provisória saiu, ou um mês atrás, sobre essa parte jurídica. Eu não quero ficar insistindo com coisas que nós já falamos aqui. Vocês podem procurar no IGTV também, que tem as lives referentes a isso, tá ok?